A Polícia Federal apontou nessa quinta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria transferido dinheiro para os Estados Unidos. A gente chama agora o repórter André Anelli. André, boa noite. Qual o objetivo dessa transferência? Havia algo relacionado à suposta tentativa de golpe de Estado que está sendo investigada pela Polícia Federal? Bem-vindo. Oi, Tiago. Muito boa noite pra você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. De acordo com as apurações da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha a expectativa de que ainda havia possibilidade de consumação do golpe de Estado que supostamente havia sido planejado para que ele fosse mantido no poder. O documento das investigações diz ainda que alguns investigados se evadiram do país, retirando praticamente todos os recursos próprios aplicados em bancos nacionais, transferindo o dinheiro para os Estados Unidos como forma de se resguardarem de eventuais persecuções penais instauradas para apurar os ilícitos. Em outras palavras, o dinheiro era retirado do Brasil para evitar que ele ficasse retido pela justiça por conta das irregularidades que a Polícia Federal diz que foram praticadas conscientemente por Jair Bolsonaro e alguns outros integrantes do último governo. Entre os exemplos está o do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Ele também estava nos Estados Unidos, inclusive na época em que era secretário de Segurança Pública daqui do Distrito Federal, durante os atos do dia 8 de janeiro que resultaram nas depredações daqui do prédio dos três poderes. E para a polícia, o que se conclui é que, diante da não consumação do golpe de Estado, diversos investigados, a exemplo então de Anderson Torres, passaram a sair do país sob as mais variadas justificativas, como férias ou descanso, alegações então que foram utilizadas pelo próprio ex-secretário, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. Essas informações são da revista Veja, que destacou ainda um outro trecho do documento da Polícia Federal, que aponta que os R$ 800 mil retirados por Jair Bolsonaro da conta bancária do Brasil teriam origem irregular. Uma das fontes dos recursos seria de desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras. Seria o caso da venda das joias dadas de presente pela Arábia Saudita ao governo brasileiro em 2022, Thiago. Agora, André, o ex-presidente tentou justificar esse envio de R$ 800 mil aos Estados Unidos. O que ele declarou? Sim, Thiago. A defesa de Jair Bolsonaro disse hoje que o ex-presidente enviou aos Estados Unidos os R$ 800 mil que estavam numa conta poupança do Banco do Brasil porque tinha receio da explosão do dólar. Com a prática, os advogados alegam que Bolsonaro queria se proteger da variação cambial. Ainda de acordo com a defesa, o dinheiro foi posteriormente repatriado ao Brasil a pedido das autoridades reguladoras norte-americanas por se tratar de uma pessoa politicamente exposta. Essa, então, foi a explicação da defesa dos advogados do ex-presidente, Thiago. É isso, André Anelli ainda falando sobre esse caso. Você volta ainda mais tarde aqui no Jornal Jovem Pan. Agora, Cristiano Vilela, sobre essa história não só da viagem do ex-presidente, mas também essa transferência de recursos na investigação como um todo, o que isso acrescenta, o que não acrescenta? Olha, as investigações têm que avançar. Pelos elementos que foram colocados, o fato de termos um ex-presidente da República, outras autoridades, ministros, secretários, indo aproveitar as férias de janeiro para passear no exterior, e isso é algo que a gente vê o tempo todo, todo ano, nas principais esferas de poder. Então, com esse item por si só, eu não vejo elemento probatório nenhum. Por isso que é importante que a gente tenha a clareza nas investigações e que as informações sejam sempre colocadas de forma transparente, porque, eventualmente, pode ser que isso vincule a algum ponto que esteja sendo investigado, mas que ainda não veio a baila, não foi passado ainda para as pessoas. Então, pode ser que tenha realmente alguma vinculação, mas em um primeiro momento, eu não vejo elemento capaz de, por si só, esses elementos acabarem vinculando o ex-presidente ou qualquer outra autoridade. Sim, e Dora, e para você, com a visão mais política e não essa visão jurídica do nosso Ilela? Olha, acho que está tudo mal contado ainda. Não quer dizer que vai continuar mal contado. É claro que a Polícia Federal não conta tudo e, quando ela faz, ela antecipa essa ilação de que haveria uma ligação entre golpe e transferência de dinheiro, eu imagino que a Polícia Federal tem a base para fazer esse tipo, para divulgar esse tipo de informação. Então, vamos aguardar. Mas, por enquanto, do jeito que a história está contada, não consigo vincular, não consigo enxergar, né? Pode ser que haja, mas o que a gente tem, uma coisa ligada à outra. Agora, ao mesmo tempo, essa justificativa, o que a ICRI sim cria suspeita, porque a justificativa do ex-presidente realmente não faz sentido. 800 mil reais, para quem ganhou 17 milhões de reais lá naquela vaquinha, que a gente não sabe em que conta está, né? Eu acho que é muito pouco para justificar uma proteção, alegadamente, contra a variação do dólar, a explosão do dólar. Então, por isso que eu digo que está tudo muito mal explicado, tem ponta solta, coisa que não liga com coisa. Vamos ver se, no avançar das investigações, a gente tem uma versão, um relato mais convincente, mais consistente dessa história.